Por que você foi me iludir? Falando que iria voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas visões pra gente tomar Onde é a janela aqui no mar? Tá com sete horas na acção, mas de onde? Eu penso que eu não vi você passar Lá pra ver minha coragem, eu conheci de onde? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia Lodícia, Lodícia Lodícia, Lodícia Só saio do bar com você e eu com a polícia Lodícia, Lodícia Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Pra onde você vai com aquele moto atrás se está? Lodícia, Lodícia Tchau, tchau.